Agora vamos falar esta noite sobre o Santo dos Santos. A morada onde o próprio Deus morava. Naqueles dias ele morava em seu tabernáculo. E hoje ele mora em você como seu tabernáculo. Mas devemos fazer deste lugar uma morada. Não um átrio exterior ou o primeiro lugar santo. Mas devemos viver com Deus no Santo dos Santos. Uma vida consagrada e escondida. Sozinha, aquietada com Deus. Nós ficamos muito exasperados. Perturbados acerca de muitas coisas. Isto mostra que está faltando algo. A igreja devia estar um milhão de milhas adiante no caminho. Em relação ao que está agora. Nós ainda estamos lá na adolescência. Discutindo e pelejando. E brigando. E nos exasperando. Quando devíamos estar consagrados. Escondidos no Santo dos Santos. Com Deus. Louvando seja Deus. Há um esconderijo. Habitação. Que podemos andar na presença de Deus. E estar escondidos das coisas deste mundo. Você não mais as ouve. É a prova de som. Aleluia! A prova de som. O mundo está do lado de fora. Ofegante e olhando. Mas você está dentro. Na presença do Deus eterno. Perpétuo. Comendo deste maná. Que durará por períodos de anos. Centenas de anos. Nunca ficava contaminado. Nem faltava. Não. Tem. 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 Legenda Adriana Zanotto